E aí tá vendo essa roupa aqui tem um tem um negócio aqui estranho eu não sei o que que eu vou fazer aí ó o twizz a goinga sai demônio sei demônio sai pode acho que ela quebrou minha esposa회 ela quebrou minhas costas. Minhas costas devem ter deslocado, rapaziada. E vou fingir que eu morri. Dos caçadores das sombras, devem estar com eles, rapaziada. Não sei não onde que ela tá. Ficou bem devagarzinho. Tem uma abelha aqui, miserável. Nossa senhora, tem abelha tudo no meu boné, velho. Será que é a maldição dela? Sai! Sai, abelha! Meu, que merda, olha aqui. Nossa senhora, o tanto de abelha que eu tô aqui no meu campo, velho. Meu Deus! Eu vou ter que tirar a camiseta. É pra você, sua maldita! Eu tô cheio de abelha aqui no meu corpo, velho. Minha camiseta é cheio de abelha, rapaziada. E agora? Sai no boné, tem aí. Foi você! Sua maldita! Vou tentar deixar a minha camiseta ali, porque eu tô cheio de abelha. Tem até no meu boné, ó. Olha isso daqui, como que eu tô me arrepiando. Olha! Vou tentar pegar ela agora uma vez por todas, meu. Aparece, sua maldita! Feirosa! Vou pegar um pedaço de pau aqui, ó. Vou ver se não tem aranha, né? Primeira... Primeira hora que ela aparecer agora, vou dar na cabeça dela, você vai ver. O difícil vai ser acertar, porque... Ela tem um... Ela tem um... Um escudo, ou sei lá o quê. Que impede eu de acertar ela. Vou segurar bem forte isso aqui, meu. Com a mão esquerda ainda. Cadê você, sua maldita? Aparece! Não foi você que deu risada na minha cara, que você colocou a beira em mim? Me curralou lá em cima, lá da lenda? Aparece! Agora você tá com medo por quê? Tá com medo de eu me transformar na criatura, é? Não vai aparecer, não? Tá invisível, sua maldita? Rapaziada, ela deve estar invisível, que eu não tô conseguindo ver ela. Aparece! Me deu soluço logo agora. Agora não é hora de soluço, não, meu! Aí, né, sua maldita? Será que, enfim, de novo? Você vai ver agora o que é bom. Acertei! Acertei na cabeça dela, rapaziada! Ai, ai, ai! Ela tá vindo atrás de mim! Ai, que merda! Eu esqueci! Eu esqueci meu negócio lá, velho! Esqueci minha camiseta, rapaziada! Ela tá vindo atrás, ó! Ela tá lá, ó! Sumiu! Então acertei uma paulada na cabeça dela, rapaziada! Não sei se vocês conseguiram ver, mas... Acertei! Agora eu preciso voltar lá e pegar minha camiseta! Que ela... Se ela deixar, né? Porque... Eu vou ter que chamar meu amigo pra vir aqui. Eu vou ter que chamar o... O Rafael ou o... O Matheus, sei lá! Alguém vai ter que vir me ajudar aqui, porque eu sozinho não dou conta, meu! Já falei isso daqui pra vocês um monte de vez! E até agora eu não consigo! Porque eu não tô conseguindo me transformar mais! Então se eu... Se eu chamar algum reforço... De alguma forma a gente pode encurralar ela e tentar matar ela! Vai ser o jeito! Fui! Meu Deus do céu! Posso vir pegar minha camiseta, pelo menos? Maldita! Só o que faltava, né, meu? A camiseta sumiu agora! O meu Deus do céu! O meu Deus do céu! O meu Deus do céu! Ela tá bem ali perto Eu não vou embora Você vai ver Eu vou matar você ainda Sua miserável Eu matei já Só que não adianta alguém revive você Eu não sei o que que acontece Algum imbecil revive você Deve ser aquele Aquele filho da mãe lá do Ou é o Lucifer ou é Eu não tô conseguindo nem falar Deve ser o É a morte rapaziada É o ceifador Que que você quer com ceifador Pai né Você vai ver seu pai Sai daí Tá nada não Eu só acredito vendo Aparece Rapaziada Quebrou até a madeira Não é possível É alguma coisa Aqui Ela tava aqui Agora ela sumiu Será que ela entrou dentro do portal Vou pegar minha camiseta Aqui que ela deve ter encostado Tá cheio de abelha Aqui Que bosta Tô ouvindo barulho Lá dentro da casa Parece que vai Vai chover ainda Só faltava essa também Começar a chover logo agora Eu vou deixar minha camiseta aqui Vou deixar ela aqui Aqui Sozinho Como vocês podem ver Agora eu preciso Eu vou tentar me esconder De alguma forma Aqui pra atacar ela Preciso pular em cima dela Rapaziada Preciso Sei lá Eu não tenho mais o que pensar Rapaziada Comenta aí Pelo amor de Deus Que eu não tenho mais ideia Eu já tô me transformando Só que perto da branca Eu não consigo me transformar De alguma forma Eu vou largar uma câmera aqui também Pra provar que ela não é do bem Que ela é do mal Tem gente falando que ela é do bem Mas ela não é do bem porcaria nenhuma Então eu vou provar pra vocês Que ela é do mal Rapaziada Meu Deus do céu Aparece Esse pano aqui é do teu pai É? É do ceifador esse pano aqui? É do ceifador esse pano? Ó, tô com o pano do teu pai Ó, o ceifador Eu tô com o cajado dele também Com a foice Vem pegar comigo, vem Tá comigo com a bruxa Se você quiser Vai lá na casa dela Lá Que eu vou tá lá Eu vou voltar lá E vou pegar Você vai ver Eu quero ver você aparecer por lá Ó Tá comigo, hein Será que esse pano aqui é dela? Rapaziada Sei lá, hein Até agora eu não achei nada Eu acho que ela entrou dentro do portal Mas não é possível Ela deve tá reativando esse portal aqui De alguma forma, ó Eu vou largar essa blusa aqui Ela deve tá ativando esse portal De alguma forma, ó Tão vendo? Não faz outro sentido, meu E parece que o tempo virou do nada Ó, tava um sol Agora tá nublado Tá feio Toda vez que vem aqui Começa a ficar estranho o tempo Eu vou ficar aqui dentro do portal Ver se acontece alguma coisa Tô ouvindo barulho É com calma e paciência Que a gente Persiste em Em acabar com esse ser do inferno Rapaziada Porque já não é de hoje Já durou Um ano e alguns meses Já que a gente tá atrás disso Tentar resolver esse problema Essa lenda aí E até hoje nada Leva tempo Não é fácil É complicado E há tempo Não é assim Grava um vídeo só E acabou Não A gente tem que Tirar esse demônio aqui Do planeta Terra E só falta A branca A vermelha Pelo que eu sei E tomara que seja só isso Que Que o ceifador não esteja Invocando outras Pra tentar destruir a gente Porque senão lascou Eu tô ouvindo barulho Tá cheio de mosquito Aqui meu Não sei nem se vocês conseguem ver Mas tá cheio de mosquito Rapaziada Tá cabuloso Meu Deus do céu Que que é aquilo ali Ela tá branca e preta Não é possível Meu Deus do céu Vocês tão vendo isso Ela tá branca e preta Como você fez isso Sua maldita Quem fez isso com você Mano Não é possível Cara Era só o que faltava Vou pegar isso aqui Isso aqui é do teu pai Toma Ela tá branca e preta Rapaziada Eu vou Eu não sei o que que eu faço Eu acho que eu vou sair daqui Eu preciso chamar reforço Não sei nem se dá dano Pra filmar daqui Só sei que ela tá A branca Ela tá se transformando em preta Eu não sei o que que aconteceu Olha o pano dela ali Rapaziada Eu vou embora meu Eu vou ter que chamar meus amigos Cadê minha camiseta Eu tô lá fora Eu vou embora logo uma vez Antes que Que dê mais problema ainda Rapaziada E não tem ninguém aqui Pra me ajudar Nada, nada, nada Tem ninguém Começou a nublar o tempo Tá feio Tava azulzinho Na hora que eu cheguei Agora tá preto Eu vou ver até se não tem abelha Aqui na minha camiseta Eu vou embora Na hora que eu alvo